O que é isso? 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 Olá seus boletas! Mais uma vez, mais um vídeo de easter eggs 4 Morgan & Austin. Aqui fui eu como estava a dizer aquele acampamento. Que não é bem um random event, é uma fogueira mas... Obrigado! Foda-se, eu esqueci o meu velho! Tem que olhar para os outros aqui. Foda-se, mas esse lugar é muito longe de casa. Certo. Você diz que o mundo está ficando mais pequeno. Ainda parece muito grande para mim. O que é isso? Os trens são confortáveis, mas eles são tão loucos. Estou com você sobre isso. Bem, pelo menos é mais seguro com os dois. O país certamente parece legal sob o sol. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe, eu não posso... Hámos nos conhecido em algum lugar antes? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu respondi desse lugar? O que você não tem Holland? Eu vou te ensinar mais uma vez! Eu vou te ensinar mais uma vez! Eu vou te ensinar mais! Eoco se deixarei descer claro... Ele estáледando... Só um dos dois debaixo do cabuleiro a meMPLV . Ah... Aqui encontrei uma carta... Também não estava conseguindo ver bem. Há uma carta de Opcode. Por causa da luz. Aqui já estava a ver melhor a carta de Opcode. Não tem nada para ler porque está em francês. Nada atrás. A outra também. Mesmo assim dá para ver mal esta. Não estou bem apontado para ler hoje. Entretanto me dei o cursor para a ponte. Que vai dar para New Austin. Aqui do ST Elizabeth para New Austin. Que eu já estava a perder. Outra vez. E parei pelo caminho entretanto. Para vender esta pele do... VIADO! Lá para o... Para o homem de... Que vende pelos. Para o trapper. Quarniceiro. Sei lá. Tchau. Tchau agora. Bem-vindo de volta, senhor. Oh, o que você tem para mim? Ah... Pronto. Esta faixa tenho que seguir eu a gravar agora. Não posso dividir mais. 32 Share Factory. Aqui já tinha mais uma página com desenhos. Ali o raio ao fundo. Entretanto. Tinha marcado outra vez. O mapa. Só para eu ter aqui. Para ver se via o homem da... Do solo. Mas como estava a chover. Não deu bem nada. Mesmo não ia dar. Voltei a marcar o mapa para Tumbleweed. Como podem ver. Entretanto. Do caminho vi este pontinho aqui. E o que é que era? Vou dar aí de caminho outra vez. Este. Era. Foi o único. Random event. Evento aleatório. Que me apareceu. Era o tal que falei. O homem da árvore. Os outros não contam como eventos aleatórios. Contam como fogueiras. Estava tentando arranjar uma maneira de subir a árvore. Estava tentando arranjar uma maneira de subir a árvore. Que não há. Que eu não estava a ver de maneira de chegar a ele. Isso apenas os outros eventos aleatórios não terem ativado. Por exemplo. Este ativou este evento aleatório e os outros não. Eu acho uma estupidez. Armadelo. Gapted Breach. 3 em 20 litros em armadelo. Um em Gapted Breach. Um aqui perto também. De McFarlane's Ranch. Eu quero o homem do solo. Tipo. Uma estupidez. Porquê que só deu este quarter e ainda deu o resto. Eu aqui tentei para o cavalo para dar para saltar. Para as escadas. Mas é óbvio que não ia dar. Dei de volta a árvore. Olhei com os binóculos para ver se desvia o homem. O que é certo é que este evento aleatório funcionou. Os outros não. E deviam ter funcionado. Já foi tantas horas do dia e da noite. Para ver se os outros eventos aleatórios davam. E nada. Pois entretanto. Vi que aqui que a corda. O pontinho. Conforme eu apontava. O ponto ficava. Vermelho. Sinal que ele estava lá em cima. Aguentava apontar para ele a corda. Joguei aqui uma dinamite. Mas não fiz efeito. Também jogei a molotov. Não fiz efeito. Dizem que fazia efeito no youtube. Mas não fiz efeito nenhum. Como ele. Deve receber alguns vestígios dele. Mas nada. O ponto e quando fica branco. O ponto da meira. Que não há nada. Quando fica vermelho. É que há. Disparei para ver se ele venha cá fora. Ou dizia alguma coisa. Mas não disse mais nada. Tanto que a bolinha do evento aleatório desaparecia também. Pensei que já não havia mais nada a fazer. Fui aqui que eu descobri que ele estava ali dentro da casa. Aqui já dá para ver o ponto. É ficar vermelho. Aqui há. Quer dizer que ele está ali em cima. Mas é óbvio que isto nem ia dar resultado. Vou estar dentro de casa. A corda não ultrapassa ao chão. A tal lembra-me de fazer isto. Furar o chão. E ele caiu. E a pena que este evento aleatório foi só assim. Nem sequer deu para ter uma conversa com ele. Um combate. Nada. Oitória. Não é. Oitória. Não é. Oitória. Só tinha dinheiro. Dá outra. E oito. Só tinha dinheiro. E este é ele. Parecido com a mulher daquela barraca. A dos Brathwaite. A rapariga da barraca. Isto é pq. Como é um treto esforço? Era este evento aleatório O único evento aleatório que encontrei Os eventos aleatórios é os que marcam bolas Quando a gente passa por eles Bolas cinzentas no mapa Ou brancas O resto foi só fogueiras que fiz Não conta como um evento aleatório Aqui a foto Para dizer que faz de conta que teria a foto Com o raio lá atrás Tinha tirado outra de pé Mas do outro ângulo ficou mal E pronto Tentei tirar a foto também de perto da cara dele Porque diziam que ele era um homem gato Mas ele não tem nada a ver com o aspecto de gato Não tem olhos de gato se queira Aqui a cabeça dele mexe um bocadinho Como mexeu ao bocado quando passo por cima dele Aqui a minha mão Saí do nada Saí Nem tinha ninguém Aqui tem talvez mais de perto Os binóculos fiquem desfocados Aqui fodi a cara dele Só para ver como é que faz daí Mas como pronto Este NPC faz parte do chão Não tem movimento Tem colisão Mas não tem movimento Não mexe nada Mas sei que é com o ferro ali Aqui tem havido outros ângulos O ferro dele O nariz está lá não é mesmo Aqui é só tipo uma pintura Para dizer que fiz um ferro Isto já não conta com a mente para si Conta com tipo chão Parece um urso Aqui o glitch da erva na cara dele Isto já não faz parte dele Faz parte do chão Ainda voltei atrás para o ver Depois fui-me embora Mas pronto Aqui em New Austin Dos eventos aleatórios que eu sei É este Aqui É o do solo Gás do solo Os dois fogueiros Acho que não tem conta Como evento aleatório Afinal Não é bolas Aquilo são fogueiras só Aqui voltei Aqui na igreja Também um evento aleatório Que não apareceu Do gás a enterrar um corpo Ou a desenterrar Já não me lembro Apareceu fui um easter egg Do irmão É que isto é um easter egg O irmão do Herbert Moon Que voltei aqui A campa já está inteira Portanto O Homem da Árvore É um evento aleatório Só daqui de New Austin Que eu estou a falar Com o Arthur Morgan Supostamente que ele queria desbloquear Aqui vir as horas Isto é um evento aleatório É que a arma dele Também não apareceu Um evento aleatório do xerife Aqui neste canto Outro evento aleatório E o pai do xerife Também havia mais um evento aleatório Tudo em 3 Em 20 aleatórios É a armadilha Que não apareceram O do xerife O de uma carreglaça Ao pé do xerife E o do gás ali A falar Ali perto da estação Da armadilha Nenhum dos 3 Continua a aparecer Foi só o do Homem da Árvore Que me apareceu Tropecei aqui Agora Entretanto encontrei isto Aqui não gravei Eu tirei Eu cortei Mas atropelei Este bicho Aqui em direção A Thumballoid Outra vez Supostamente Este vídeo Era só para andar A passear Para Thumballoid Mas Ou me perco Sempre tempo E morre Pronto Este era o último Invento aleatório Que eu desbloqueei Mas fui nos vídeos Indireto Só que Tinha um baú lá Que eu não sabia Aqui já não aparece Obrigado Mas isto cá tem Desculpa E o último Invento aleatório Que eu conheço É o pé do comboio Isto é o Aqui tuas caras Thumballoid Que há aquela linha De comboio Tem uma pontezinha Aí também Acontecia Os gás a serem Assaltados O comboio A serem assaltado Por uns bandidos Também Não apareceu E é todos Os eventos aleatórios Que eu conheço Que eu me lembro Daqui de New Austin Não sei se há mais Portanto Os eventos aleatórios Já não há mais nada Aqui Que eu conheço Só fezão Infelizmente E o resto Feito de fogueiras Pronto Aqui Agora que é para Explorar Só Thumballoid Que era o que eu queria fazer Se faz também Isto vídeo Era só uma exploração Thumballoid Porque eu queria fazer A exploração Das cidades Das duas cidades Onde tem polícias Que é Thumballoid E Blackwater Antes de ir-me embora Fora de New Austin Para este Antes de ir-me embora Para este Lá para New Hanover Pronto Já estou aqui Dumballoid Outra vez Camara se for Estar Demora Por isso Que eu tentei o vídeo Para chegar aqui O homem está ali Drumindo O homem das armas Porque já fui A mulher Da loja Já explorei A mulher da loja Aqui neste vídeo Mas eu aqui Já queria explorar Eu já tinha explorado Isto bem direto Mas Eu queria explorar A melhor aqui neste vídeo A melhor da loja Já está O da carne Ainda consegui Vendir uma coisa Mas A pele de esquilho Não consegui Mas isso vendi Lá no Trapper Mas sim Queria ter explorado Melhor o homem Da carne Do talho E agora Faltava explorar Este homem Por isso Tive que esperar Para amanhecer E o salão Caso não Que as coisas Estão aqui Nesta cidade A fábrica Dos cavalos Também dá Para explorar Aqui Já deixei O meu cavalo Aqui O cavalo Do fora do mapa Pronto Ao esperar Pela manhã Ele Encosta-se ao talho Ou o que seja A polícia Está ali perto Ou já o apanhou Nasce uma vez Porque a polícia Está muito centralizada Aqui em Tamuloído É um Uma Vila Um vila Tão pequenininho Não dá para explorar Tem que se dar a volta Para a polícia Não apanhar a gente O único local Onde aqui Dá para explorar Mas Super à vontade É o salão O salão Mais nada E a barra É onde se guarda Os cavalos O celeiro Portanto Este vídeo Cai mesmo Mais sobre Explorar Tumbleweed Tentar explorar E explorei Blackwater Depois no fim Deste tudo Explorei Blackwater E deu perfeitamente Não tive problemas Que eu expliquei A polícia A passar no mapa Mas Boi longe Deu para explorar Mais ou menos Blackwater Inteira E tentar procurar O tal Dinheiro Escondido Que o Dutch E a equipa Roubaram Blackwater No início do jogo Mas isso nunca aparece Isso só aparece No fim Que não vou ser Spoiler agora Estou a tentar fugir Deles E a polícia Acabou Correr bem Para não morrer Outra vez E começar De New And Over Aqui passei À espera Que desaparecesse O procurado Mas depois Aparece Um glitch De polícias Fora Do Wanted Do procurado O que é Uma estupidez O que acontece Acabei Para morrer Aqui Quando Estão Desesperado Isto já É mesmo Um glitch Dos NPCs O que é O que acontece Quando O Arthur Está fora De New Hanover Então Fiquei Fodido Comecei A outra vez De New Hanover Ainda Possível Mais Longe Comecei Mesmo De New Hanover Nesse Que eu Fui Em West Elizabeth Comecei West Elizabeth Apenhou Um Bocado De New Hanover E Black Water Black Water Faz Parte Do West Elizabeth New Austin É Outro Estado Diferente Fazia Confusão New Austin Era West Elizabeth Mas Não West Elizabeth Apenha As zonas Da parte De Norte Apenha Strawberry Valentine Este é um Prisioneiro Que encontrei Mas Limon Acho que Já não Apenham Apenham Limon E Na parte Sul Apenham Blackwater Apenham É West Elizabeth Não Tem Nada A Ver Com New Austin New Austin É onde Já começou McFallan's Ranch A partir Daí Já é New Austin State Estão You Outra vez A Before Tumbleoise Is Isto tem o West Elizabeth, é o West Elizabeth parte este, do mapa, o mapa supostamente do Red Dead Redemption 2, o mapa com o Arter Pod, progredei normalmente, sem glitches. Aqui passei para ver a ponte, linda, acho que esta ponte aparece quase nos níveis finais do jogo, que tem de ser arrebentada. Ou não é esta? Não, não é esta, é outra ponte, também da mesma altura desta. Mas é nos desfiladores. Entretanto aqui, já cheguei lá, a Blackwater, e meti um, só por, só para perder tempo. Até à próxima.